E aí pessoal do canal maior cidade olha aqui Sarginho da Vila junto com o canal 50 minutos Mais uma vez aqui na Vila Bocânia Mais uma vez na Vila Bocânia e dessa vez eu vou bater um papo aqui com o dono da funilaria, o Leandro Aqui eu trouxe meu carro um tempo atrás aí que teve um pequeno acidente aí E foi muito bem atendido, então lógico que eu vou indicar pra vocês aí a funilaria do amigo Leandro Tá lá ó, reparadora automotiva Leandro Eu vou virar a câmera já e vamos bater um papo com ele E aí meu amigo Leandro, canal maior cidade, canal 50 minutos Boa tarde pra você, qual que é as novidades que você vai trazer pra nós aí Cara, vou falar pra você que na Vila aqui vai ter uma passagem de gás aqui Não sei se você já comentou com o pessoal aí Estão melhorando o bairro aqui Vamos passar gás encanado Deixa eu ver o que tem pra melhorar aqui Essa vila aqui foi isso aí, os buracos que os caras vão tampar, tamparam os furos ali que tá o... Na via ali tinha um puto na cratera ali né, reclamão que os caras tampou Isso aí meu E aqui é um lugar bacana, tem feira livre aqui em cima né Tem feira livre aqui em cima Cemitério 200 metros aqui na frente Cemitério isso Baronesa 500 metros aqui na frente Baronesa hospital Que é um grande supermercado Tem o Copa aqui mais aqui do lado Cooperativa aqui na frente Tem o Hospital Nardini aqui O Hospital Nardini que atende todo o grande ABC Esse hospital ouvido dizer né É Então, ô Leandro, você tá bem localizado aqui na sua funaria né Tô bem, tá num lugar bem com acesso a tudo aqui ó Ô Leandro, quais são os principais trabalhos que você faz aqui Que você desempenha aqui na funaria Cara, aqui na funaria nós faz tudo Faz parte de funaria né, batida forte, batida leve Preparação e pintura Quando é uma colisão que envolve mecânica Tipo um eixo ou alguma coisa que entorta do carro também A gente já faz todo o serviço Na parte mecânica, na funaria, na pintura e na montagem Nós temos trabalho de guincho aqui também? É, também, tem guincho também O pessoal tá aí, a equipe tá aí do guincho? Tá completa Tá aí lá Do guincho não Não? Vou carregar um caminhãozinho ali quebrado Ah, vou carregar Mas tem que tudo O atendimento, por exemplo Agora tá acontecendo o Festival de Inverno em Pornapia Caba Sim Se eu for pra lá Eu fui domingo, tinha um monte de carro quebrado Encostado, aquecimento É É só acionar o guincho, o guincho atende 24 horas? Cega na hora 24 horas Faz de particular e atende seguro também Particular, é só ligar pra gente e a gente resgata lá Bacana, agora você tá fazendo aí uma pintura? Aqui eu tô desgraxando pra poder aplicar uma base na pintura aqui, né? Tirar a gordura, faço um produto pra desgraxar, né? Eu tava conversando aqui com o funcionário seu ali Ele tava falando que aqui você faz também Parece que faz carro esportivo Sim Do motor assim mais Mais preparado, né? Mas faz tudo Tá nessa área também, pode vir pra cá também Pode vir, se tiver um turbinado aí, um aspiradão aí Só que essa parte nós faz lá no meu irmão, né? Cada um na sua área Não adianta eu, por exemplo, falar Vou guinchar o carro Não vou saber Vou fazer a fundaria, não vou saber É cada um na sua área, não é mesmo? É a única parte do carro que nós não mexe é tapeçaria Tapeçaria Mas precisar indicar, indica também Indicar tem um cara bom, é o Ares Ele é muito bom Cara, que é conceituado Meus carros antigos, tudo ele fez a tapeçaria Ele faz tapeçaria e carro antigo também Deixa perfeito Quem quiser fazer uma reforma geral, então Faz contato por onde? Pode fazer pelo meu WhatsApp, meu telefone É o 940346734 O endereço da oficina? Aqui fica na rua Carlos Gomes, número 10 Horário de atendimento? É das 8h até umas 7h, tá por aí Dia de atendimento? Cara, nós vamos se precisar pelo WhatsApp Atendimento de 24h Orçamento sem compromisso e forma de pagamento? Nós parcela no cartão Bacana, ô Leandro Obrigado mais uma vez pelo canal Mal na Cidade Canal 50 Minutos E essa parceria a gente vai seguir sempre em frente aí E vamos agora visitar aqui outra fundaria Que é o Pezão Deixa o Pezão estar em condições de falar com a gente Obrigado, Leandro